Pessoal, bom dia. Então, hoje a gente vai dar continuidade aos teoremas de Kirchhoff, né? E esta é a aula de número 2, e vamos direto para ela. Na última aula, a gente falou sobre a teoria de troca de Prevost e a teoria de Kirchhoff, né? Sendo que a primeira foi proposta em 1809, em que Prevost disse que existe um intercâmbio permanente de calor entre corpos vizinhos, cada um irradiando como se o outro não estivesse presente. No equilíbrio, cada um absorve exatamente a mesma quantidade que emite. E o que a gente está tentando fazer é mostrar, provar o teorema de Kirchhoff, que diz o seguinte, a razão entre a emitância e a absortância de um corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo, e é independente da sua natureza. Então, para isso, a gente considerou duas placas paralelas, que emitem radiação, né? E a primeira conta que nós fizemos foi considerar que a placa 1 emite uma radiação que depende da sua superfície e ela tem propriedades, né? característica da placa, que é a sua emitância, a sua absortância. E a radiação emitida pela placa 1 é dada pelo produto da emitância pela superfície da placa, né? Pela área superficial da placa. E a placa 2 vai absorver essa radiação, parte dessa radiação é absorvida e a parte da radiação que é absorvida é a radiação que incidiu sobre a placa 2 multiplicado pela absortância da placa 2, né? Que é uma característica da placa 2. Onde essa quantidade de radiação que foi absorvida é menor do que a radiação que incide sobre a placa. Então, essa diferença entre o que foi absorvido e o que incidiu é refletido, né? E aí fica nessa bolinha de ping-pong pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E na aula passada, o que a gente fez foi calcular, né? Aí a quantidade de radiação que a placa 2 absorve devido à emissão da placa 1. A gente fez essa conta, né? E a gente mostrou o seguinte que essa quantidade da radiação devido à emissão da placa A que a placa 2 absorve vai ser a soma das parcelas que é absorvida pela placa 2. Então, eu vou ter aqui um ani N vezes S mais esse termo aqui ani N vezes S multiplicado por 1 menos ani multiplicado por 1 menos azão ni, né? Lembrando que E grande ni e A grande ni são as características da placa 1 que vai emitir essa radiação. Qual que seria o próximo termo aqui dessa dessa quantidade? Lembrando que a diferença entre a radiação que chega na placa e a radiação que é absorvida essa diferença é refletida e o mesmo procedimento vai ocorrer na placa 1 que vai refletir a diferença e esse procedimento esse ping-pong ele vai se repetir indefinidamente até que essa radiação seja totalmente absorvida pelas duas placas. Então, qual que seria o próximo termo aqui? O próximo termo aqui seria o quê? ani e grande ni vezes S multiplicado pelo quê? 1 menos a ni pequeno ao quadrado 1 menos a grande ni ao quadrado mais os termos aí de ordem superior e aí o que vai mudar de um termo por outro é que o expoente aqui ele vai aumentando aqui é 1 aqui é 2 e o próximo vai ser 3 o próximo vai ser 4 e assim sucessivamente. Então, o que a gente fez para simplificar essas contas foi chamar esse produto aqui de um valor k então fica 1 menos a pequeno ni o k é 1 menos a pequeno ni multiplicado por 1 menos a grande ni então se eu faço essa simplificação esta quantidade q21a poderá ser escrita em termos de a ni s opa a ni n s mais a ni n s multiplicado por k mais a ni n s multiplicado por k eu tenho k aqui só que agora é o quadrado e assim sucessivamente esse termo se repete só que a cada vez que você vai acrescentando mais um termo o expoente de k aqui vai aumentando em uma unidade então a gente pode escrever essa quantidade colocando esse termo aqui em evidência a ni e grande ni s né e aí colocando em evidência o que vai sobrar aqui vai ser 1 mais né dividindo aqui vai estar k mais k ao quadrado né que vai sobrar desse termo o próximo termo aqui o que vai sobrar k ao cubo mais né e isso aqui vai ser o que uma série de uma progressão né geométrica uma série de potência né então isto aqui está relacionado com uma série de potência então como uma série de potência a gente pode escrever o seguinte que a soma de n variando de zero até infinito de k elevado a n isso aqui vai ser 1 mais k mais k ao quadrado mais né o próximo termo aqui vai ser k ao cubo mais pontinho 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 e isso aqui é uma série infinita de potência e essa série infinita né das relações né de recorrência a gente pode escrever como sendo 1 sobre 1 menos k ok então se a gente substitui esse termo aqui a gente vai encontrar que a quantidade de radiação que é absorvida pela placa 2 devido a emissão da placa 1 né isso aqui vai ser a ni né vezes n multiplicado por s dividido por 1 menos k dúvidas? esta foi a relação que a gente chegou na última aula né agora o que a gente vai fazer é observar qual é a radiação que a placa 2 absorve devido a sua própria emissão porque a placa 2 também emite né vamos ver lá a teoria de troca de prevoz é o seguinte existe um intercâmbio permanente de calor entre os corpos vizinhos cada um irradiando como se o outro não estivesse presente então a placa 2 irradia também quando a placa 2 irradia a placa 1 vai absorver só que ela não absorve tudo ela absorve uma parte e a diferença entre o que incide sobre ela e o que ela absorve ela reflete e aí vai continuar o ping pong novamente só que agora a diferença é em vez da radiação ter origem na placa 1 a radiação agora vai ter origem na placa 2 então é isso aqui que a gente vai ver a placa 2 ela emite uma radiação parte dessa radiação é absorvida pela placa 1 né qual que é essa parte que é absorvida pela placa 1 é a radiação que incide sobre ela multiplicado pela absortância dessa placa então esse termo aqui é o que a placa 2 absorve este termo aqui é menor do que esse termo aqui então se você faz este termo menos esse que é a diferença entre o que incidiu e o que foi absorvido essa diferença ela é refletida e aí o procedimento continua o procedimento vai continuar né essa radiação refletida ela incide na placa 2 e essa radiação que incide na placa 2 é absorvida né esse termo aqui multiplicado pelo ani que é a absortância da placa 2 né e aí você tem a radiação incidente menos a radiação que é absorvida essa diferença ela é novamente refletida né ela é refletida incide sobre a placa 1 e a quantidade dessa radiação que é absorvida pela placa 1 é este termo multiplicado pela absortância da placa 1 e essa como esse termo é menor do que o termo incidente a diferença é mais uma vez refletida né e aí o procedimento continua de tal forma que qual será o próximo termo aqui da série pessoal estou esperando o próximo termo da série vai ser E M S muito bem 1 menos ani 1 menos azinho ni azinho ni ao quadrado ao quadrado e 1 menos azão ni ao cubo 1 menos azão ni ao cubo eu acho que é isso exatamente é este termo e aí você vai ter uma outra série geométrica aqui desses termos agora vamos somar essas parcelas que constituem a radiação que é absorvida pela placa 2 devido a uma radiação que ela mesmo emitiu né lembrando a bolinha de ping pong eu acho que foi a Emily né quem falou que fez a analogia da bola ping pong na aula passada acho que foi ela mesmo é tá por aí Emily não ela tá sem luz professor a luz dela caiu não voltou ainda que pena mas vocês entendem né é uma bolinha de ping pong que tá sendo jogada entre duas raquetes só que a cada vez que a bola bate numa raquete parte da bola fica na raquete né e a bola volta bate na outra raquete parte da bola então eu tô pegando a raquete que eu chamei de número 2 e somando todas as parcelas da bola que ficou nessa raquete tá essa é uma analogia bem simples né pra vocês entenderem o que está acontecendo aqui agora o que a gente vai somar é a quantidade de radiação absorvida pela placa 2 devido a sua própria emissão e eu vou chamar essa quantidade de Q2 2 né levando em consideração que eu tenho uma placa grande aqui do lado né então essa radiação vai ser o que E pequeno Ni A pequeno Ni S 1 menos A grande Ni né é o primeiro termo mais o segundo termo qual é N A pequeno Ni 1 menos A Ni 1 menos A grande Ni ao quadrado mais qual que seria o próximo termo N A Ni e agora 1 1 menos A Ni ao quadrado 1 menos A Ni ao cubo exato 1 menos A pequeno Ni elevado ao quadrado 1 menos A grande Ni ao cubo né mais pontinho 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 né vão acontecer outras parcelas parecidas né então o próximo termo aqui o que vai diferenciar do antecessor vai ser A ao cubo aqui né 1 menos A Ni ao cubo multiplicado por 1 menos A Ni a quarta potência e assim essa série ela vai progredindo né então vamos colocar em evidência aqui o termo que aparece comum em todos os termos qual é vai ser N A Ni S 1 menos A grande Ni né então vou colocar todo esse termo aqui em evidência e aí o que sobra desse termo aqui vai ser 1 mais desse termo aqui o que sobra aqui faltou um S né pessoal aqui faltou um S aqui também faltou um S então eu coloquei esse termo em evidência mais um termo desse em evidência então o que vai sobrar vai ser 1 menos Azinho Ni multiplicado por 1 menos A grande Ni concordam sim né aqui mais né qual o próximo termo da potência 1 menos Azinho Ni ao quadrado 1 menos A grande Ni ao quadrado o próximo termo 1 menos Azinho Ni ao cubo 1 menos A grande Ni ao cubo mais pontinho 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 né essa série de potência ela se estende até o infinito bom mais uma vez a gente considerou né a gente considerou que o K é o produto 1 menos A pequeno Ni com 1 menos A grande Ni né então substituindo aqui nessa equação né o K no lugar de 1 menos A Ni multiplicado por 1 menos A grande Ni eu vou ter que o termo Q22 A né vai ser igual ao que N A Ni S multiplicado por 1 menos A grande Ni né multiplicado agora por essa série de potência que representa 1 menos K mais K opa ao quadrado não é menos é mais né mais K ao cubo mais pontinho 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 uma série de potência geométrica né novamente a série de potência geométrica de tal forma que eu vou ter o que agora que o K 2 2 A o Q 2 2 A né vai ser o que vai ser N A Ni S multiplicado por 1 menos A grande Ni dividido por 1 menos K Concordam? Sim professor eu teria como voltar no slide anterior é é porque eu confundi porque aqui no nesse slide que o senhor está agora a placa 2 é A só que no próximo slide a placa 2 vai ser azão a placa 1 olha só nesse slide aqui quem está emitindo é a placa 2 a placa 2 emite e a primeira parcela absorvida é o azão é a radiação incidente multiplicado pelo azão aqui quem está emitindo é a placa 1 então a placa 1 emite o que? a emitância multiplicada pela superfície e essa radiação que incide na placa 2 o que é absorvido na placa 2 é a radiação incidente que é E grande ni S multiplicado pela absortância da placa 2 que é o azinho ni entendeu? entendi é porque você fiz a análise dessa imagem aí para a placa 1 recebendo a energia aí o resultado final fica azão ni aí no segundo slide o resultado final ficou azinho aí eu confundi isso mas agora eu já entendi já certo é que eu estou analisando só a placa 2 sim tá as radiações que a placa 2 absorve então vamos ver novamente as teorias né a teoria de troca prevosta disse que existe um intercâmbio permanente de calor entre os corpos vizinhos cada um irradiando como se o outro não estivesse presente então no equilíbrio cada um absorve exatamente tanto quanto emite correto então no equilíbrio a absorção a radiação que é absorvida é igual a radiação que é emitida então o que que a gente faz agora aplica a lei de troca de prevosta bom o que diz a lei de troca de prevosta né isso aqui para a placa 2 né a radiação emitida é igual a radiação absorvida radiação emitida qual que é a radiação emitida vou chamar de Q2Z né qual que é a radiação emitida Ezinho ni S né então ela emitiu esta radiação e qual que é a radiação que ela absorveu eu vou chamar de Q2A né o A de absorção qual que foi a radiação que ela absorveu ela absorveu a radiação Q2A que é a radiação que ela absorve devido a emissão do corpo 1 né então Q2I né é a absorção mais o Q2A então isso implica o seguinte que a radiação emitida né vai ser Ns igual a radiação absorvida Q2A o que que é Q2A Azinho ni e grande ni S dividido por 1 menos K certo sim mais a quantidade de radiação que ela absorve devido a sua própria emissão que a gente acabou de fazer que é esse termo aqui então é N A pequeno ni S 1 menos A grande ni né então é A ni N tem um S né 1 1 menos a grande ni dividido por 1 menos K o que que nós podemos fazer agora contra né o que mais a gente sabe fazer é conta notem que a primeira coisa que desaparece dessa relação é a superfície em todos os termos tem a superfície ok então essa é uma relação que não depende da superfície da placa que emite né então podemos escrever o seguinte é multiplicando tudo por 1 menos K isso aqui vai ficar N de 1 menos K igual a ni e grande ni mais a ni e ni de 1 menos a grande ni o que que é o valor de K 1 menos a ni vezes 1 menos a a 1 ni isso aqui igual ao que passar esse termo aqui pro primeiro membro vamos ver o que que acontece então esse termo aqui eu vou passar porque ele aparece aqui também tá então esse termo aqui passando pra lá vai ficar menos a ni e ni 1 menos a grande ni concordam igual o que sobrou aqui a ni e ni entenderam o que eu fiz primeiro procedimento vamos lá passo a passo 1 aqui e ni multiplicado por 1 menos K só que o K é todo esse termo aqui certo segundo procedimento passei este termo pra cá tá e aí a igualdade está aqui né então o segundo termo do segundo membro eu passei para o primeiro membro ele está aqui e no segundo membro ficou apenas o primeiro termo o que que a gente pode fazer agora isso aqui vai ficar n vamos fazer os produtos distributivos aqui tá 1 vezes aqui e aqui também ó vamos fazer essa distribuição aqui ó aqui vezes aqui e aqui vezes aqui tá então fazendo esse produto eu vou ter 1 menos 1 vezes 1 dá 1 1 vezes menos a dá menos a ni né com o menos daqui vai ficar mais a ni pequeno menos a ni menos a ni vezes 1 com menos daqui vai dar mais e menos vezes menos dá mais então fica menos a ni pequeno a ni grande né menos a ni a ni a ni de 1 menos a ni igual a ni n certo bom o que a gente pode fazer agora esse 1 positivo com esse 1 negativo aí né some né professor oi esse 1 positivo com menos 1 aí também some né é aqui some você pode evidenciar esse azinho pequeno a ni pequeno que tem nesses dois termos aí muito bem então vai ficar n né a grande ni mais a pequeno a pequeno ni 1 menos menos a grande ni assim sim menos a ni a n 1 menos a grande ni igual a ni n bom vamos fazer esse produto aqui dentro agora este vezes esse e esse vezes esse então fica n a grande ni mais a ni e ni este vezes esse né 1 menos a grande ni menos esse termo aqui agora a ni e ni 1 menos a grande ni igual a e grande ni olha só o que ficou é esse termo aqui cancela com esse termo aqui e o que sobra minha gente olha só e pequeno ni vezes a grande ni é é igual a a pequeno ni vezes e grande ni de que forma que a gente pode escrever a gente pode deduzir o seguinte que a razão entre a imitância de um corpo e grande e a grande são propriedades de um mesmo corpo né a imitância do corpo e a absortância desse mesmo corpo então e grande a grande vai ser igual a e pequeno ni sobre a pequeno ni o que que essa razão aqui significa nota o seguinte que e grande ni dividido por a grande ni você está dividindo a imitância pela absortância da mesma placa e essa razão é igual a imitância e absortância da outra placa o que significa dizer o seguinte que n dividido por a grande ni é o mesmo para todos os corpos então vamos escrever o seguinte esta razão é a mesma para todos os corpos professor isso é independente do formato desse corpo do meio em que esse corpo encontra não importa né não independe a gente cortou os esses ali isso já indica isso é verdade que não depende da superfície logo não vai depender do meio é não depende da superfície então não depende do formato do corpo né mas assim é isso exatamente mas e o meio em que ele está inserido também não depende das condições de temperatura por exemplo não porque você está analisando o quanto que ele emite da radiação para para este meio e quanto que ele absorve de radiação deste meio sim certo outra característica e assim e essa lei aí de Prevoche ela ela quer dizer que o tanto que ele emite é exatamente o o tanto que ele absorve exatamente são iguais exatamente agora vamos copiar aqui olha o que diz a lei de Kirchhoff a radiação a razão entre emitância e absortância de um corpo só depende da frequência da radiação e da temperatura do corpo e é independente da sua natureza né então é esta conclusão que a gente chega com essa relação vocês conseguem observar isso então está de acordo com a lei de Kirchhoff concordo né de 1959 tá então esta razão ela é a mesma para todos os corpos né assim depende da natureza do corpo né já que é a mesma ela não pode depender da natureza do corpo né ela depende do que então bom a emitância e a absortância vai depender da temperatura que o corpo está e da frequência que a radiação é emitida tá então depende apenas da temperatura e da frequência dúvidas não né então vamos falar do teorema da cavidade de Kirchhoff né a teorema da cavidade de Kirchhoff é de 1860 né Kirchhoff ele introduziu o conceito do corpo negro pra vocês qual seria o conceito do corpo negro relacionado a imitância e a absortância desse corpo a absortância pra mim que a absortância é muito maior do que a imitância é máxima né professor você falou que é 100% é exatamente então quer dizer que a absortância do corpo é o que 1 e a imitância é 0 igual a 1 então na verdade a imitância não é 0 ela é aproximadamente 0 né você falou que até o corpo completamente negro ele ainda emite exatamente então ela não pode ser 0 né ela não pode ser 0 veja bem vamos voltar aqui a imitância dividida por absortância né essa razão ela é a mesma pra todos os corpos tá então a gente pode dizer o seguinte que essa razão pode escrever que essa razão aqui de imitância sobre absortância é uma função de distribuição né então E Ni dividido por A grande Ni é igual a uma função de distribuição que depende da frequência e da temperatura né então ela é uma função universal da frequência e da temperatura então se eu tô dizendo que um corpo negro é um corpo cuja absortância é igual a 1 isso implica o seguinte vai implicar que a emitância do corpo negro é dado por esta função universal de distribuição né e que depende da temperatura e da frequência é desse corpo o que a gente pode dizer é que professor foi esse Ni aí que tá que tem que a função ela depende de Ni e T esse Ni seria a frequência a frequência é que geralmente a gente põe lambda né pra frequência lambda é não é fisca 2 e não é verdade lambda é comprimento de onda tá então ó esta função que define a emitância do corpo negro a gente pode chamar de uma função que determina o poder emissivo do corpo negro então nós temos aqui uma função F Ni de T que expressa o que? uma função de distribuição de radiação e eu tenho o Ni que expressa o poder emissivo de um corpo negro então que se eu quiser saber o quanto que o corpo negro pode emitir de radiação eu tenho que conhecer o valor dessa função de distribuição certo? alguma dúvida? muito bem pessoal e a gente pode dizer o seguinte que a definição desta função de distribuição ela é a origem né do interesse sobre o estudo do corpo negro então o cálculo dessa função aqui movimentou muita comunidade científica à época né pra saber uma forma de descrever essa função de distribuição da radiação tá então em 1860 professor oi desculpa interromper até então o corpo negro é uma teoria? bom até então o corpo negro é definido né até 1860 como sendo um corpo que possui a o coeficiente de absorção igual a 1 mas eles não tinham encontrado ainda um corpo negro na real eu tô com dúvida no conceito físico de corpo negro é o que? é um corpo mesmo? uma partícula? ele existe mesmo? é um corpo material ou é um negócio ideal? aqui é uma idealização teórica o que a gente tá fazendo sim, mas assim tem algum exemplo é uma descrição teórica da natureza certo, mas tem algum exemplo na natureza que é considerado como um corpo negro? é isso que o Kirchhoff fez quando ele elaborou o teorema da cavidade o que é uma cavidade? cavidade é um corpo oco por dentro e fechado certo né e que lá dentro armazena uma quantidade de energia térmica e essa energia térmica eventualmente é emitida por um orifício dessa cavidade tá então o Kirchhoff ele ele definiu o seguinte teorema da cavidade que é o teorema de cavidade de Kirchhoff ele disse o seguinte a radiação dentro de uma cavidade isotérmica a temperatura T é o mesmo tipo emitido por um corpo negro esse corpo negro aqui é um corpo pictórico tá não necessariamente da cor preta né mas no aspecto de que toda a radiação que incide sobre ele tem ela é absorvida ela tem que ser necessariamente preta baseado nessa definição é uma pergunta interessante né como é que eu respondo essa pergunta como é que eu vejo se o corpo é azul se o corpo é vermelho se o corpo é verde como é que eu vejo depende da frequência frequência de onda deles frequência bom vamos considerar que esse é um corpo que não emite luz né vamos considerar um corpo que não emite luz se ele não emite luz se eu tiver num quarto completamente escuro de que forma eu vou saber se esse corpo a cor desse corpo como que é professor pergunta de novo aí vamos supor que eu tenho pela temperatura dele não vamos supor que eu tenho um objeto e esse objeto tá numa sala completamente escura como é que eu faço pra saber qual a cor desse objeto se ele não emite luz e você tá num lugar completamente escuro você não tem como saber a cor dele é exatamente verdade você vai ter que ligar uma lanterna e jogar a lanterna em cima dele concorda? não, mas aí você tá colocando luz aí você vai estar colocando luz mas quando você joga a luz branca em cima dele o que que acontece? o que que é uma luz branca é a luz policromática são das todas as cores é uma mistura de todos os comprimentos de onda do espectro visível né? e aí o que que vai acontecer quando essa luz incide nele? ele vai absorver toda a luz e vai emitir uma luz ele vai absorver a luz branca a luz branca vai chegar nele vai chegar numa certa frequência aos nossos olhos por isso que a gente consegue identificar as cores toda a radiação que chega incide sobre esse corpo né? vai ser absorvida e a única radiação que vai ser emitida vai ser radiação relacionada com a cor com a cor desse corpo né? vai ser a radiação cujo comprimento de onda está relacionada com a cor do corpo concorda? por isso que você vê o corpo se ele é vermelho se ele é verde se ele é azul ele absorve todos os outros comprimentos de onda e vai refletir apenas um comprimento de onda que está relacionado com a cor dele concordo? professor, concordo é uma dúvida que eu tenho olha só a gente enxerga as cores porque nada na natureza tem cor né? a gente enxerga a cor porque existe um mecanismo nos nossos olhos que faz com que a gente veja a cor seria isso quimicamente quimicamente assim uma coisa que tem dentro do meu corpo na verdade é um processo físico né? até porque tem as pessoas daltônica elas não conseguem ver algumas cores né? sim fora eu não sei se isso é um processo químico é mais um processo físico né? o daltonismo faz muito tempo que eu não vejo ótica mas é uma é uma é uma coisa interessante pra gente dar uma olhada como que é o comportamento ocular de uma pessoa é eu tava discutindo isso aí com a minha amiga eu falei cara como assim né? é essa seria a pergunta correta como é o comportamento ocular né? de uma pessoa daltônica é um efeito ótico ou é um efeito químico? ou uma mistura dos dois risco químico? pois é eu não sei te responder eu nunca eu nunca estudei risco de risco não, tá de boa tá de boa relaxa mas a gente pode dar uma olhada tá ok? vamos voltar aqui então então veja o teorema da cavidade de Kirchhoff diz o seguinte a radiação dentro de uma cavidade isotérmica a temperatura T é do mesmo tipo da radiação emitida por um corpo negro então vamos estudar a radiação que é emitida por uma cavidade isotérmica e comparar com a radiação que é emitida por um corpo negro ok? bom o centro da pesquisa à época em 1860 se tornou então determinar essa função de distribuição porque encontrando a função de distribuição a gente encontra o poder emissivo do corpo negro e o que possibilitou o estudo dessa emissão foi o teorema da cavidade de Kirchhoff então a partir desse teorema e o estudo de uma cavidade a gente pode ver o poder de emissão desse corpo então vamos lá você tem uma cavidade na cavidade você tem uma superfície oca aqui você tem uma radiação presa aqui dentro da cavidade ela vai ser indefinidamente refletida no interior dessa cavidade de tal forma que dentro da cavidade você tem uma densidade de energia esta densidade de energia dentro de um intervalo de frequência ela vai estar associada à radiação que está presa aqui dentro se você tem um orifício na superfície dessa cavidade um orifício cuja superfície é delta S a área superficial é delta S em algum momento essa radiação presa aqui dentro vai atingir essa região onde tem esse orifício e essa radiação vai ser vai sair do interior dessa cavidade ou seja você vai ter uma emissão de uma radiação por esta cavidade como a gente faz então para analisar a energia dessa radiação que saiu desse orifício você tem um ângulo sólido vocês devem ter visto isso lá em cálculo 2 ou cálculo 3 se não me engano você tem um vetor N que é um vetor perpendicular a essa superfície e você tem internamente aqui preso uma densidade de energia alguma dúvida sobre esse procedimento? ainda não então muito bem o que a gente vai analisar aqui? a gente vai analisar a energia emitida por este ângulo sólido ângulo ângulo sólido? é esse ângulo sólido aqui ó delta úmega tá o quanto de energia que escapa né através desse orifício o que define esse orifício vai ser esse ângulo sólido ah tá beleza então cálculo 3 tá professor oi diga o que o ângulo o cone não está apontado perpendicularmente ao orifício porque essa é uma superfície irregular né na verdade você pode tudo bem você pode escrever esse ângulo sólido aqui né ah entendi sem problemas tá mas eu estou considerando que esse teta aqui né ele pode variar de zero até um valor porque você não sabe de qual direção essa radiação vai sair né a radiação ela vai sair em um determinado ângulo aqui em relação a essa superfície entendeu ela vai a radiação interna aqui ela vai ser refletida pela parede interna desse orifício dessa cavidade ok dependendo de como ela sai aqui ela vai vir ela vai sair desse orifício sendo refletida de um ponto interno aqui dessa cavidade então ela pode ter um ângulo teta aqui em relação a normal essa superfície é um ângulo teta qualquer entendeu como é seu nome mesmo desculpa Lucas Lucas entendeu entendi entendi sim obrigado beleza então a gente vai ver a energia emitida em um ângulo sólido bom essa energia né vamos definir essa energia como sendo u pequeno e esse u pequeno é uma função da frequência e da temperatura que frequência é essa? que frequência é essa? é a frequência da radiação que está presa aqui dentro né e a temperatura a temperatura interna dessa cavidade tá então essa é uma densidade de energia que a gente vai chamar densidade de energia radiante então você tem novamente né a gente tem uma cavidade né que é definida por um volume internamente um volume né e dentro desse volume uma radiação que está presa sendo indefinidamente refletida no interior dessa cavidade essa radiação ela tem frequência ali e essa cavidade tem temperatura t eventualmente a radiação que é refletida internamente nessa cavidade ela vai sair sobre um orifício na superfície né dessa cavidade cuja área superficial é delta S N aqui é um versor perpendicular a esse delta S e essa radiação que vai ser que vai escapar dessa cavidade ela vai escapar com ângulo sólido de ômega ok? agora qual que é o volume que contém né essa radiação então vamos definir delta V o delta V né isso a gente tira lá do cálculo 3 que é o elemento de volume ele vai depender desse elemento de área e vai depender e vai depender do cosseno do ângulo né com que a radiação ela é emitida então delta S vezes o cosseno do ângulo teta né bom delta S delta S é o que? qual que é a unidade de delta S? superfície né e delta V volume o cosseno de teta aqui é o que? é adimensional né então para tornar essa relação aqui uma igualdade verdadeira vamos clicar por um Czinho aqui que é o que é ali a a espessura ali do orifício tá então agora aqui eu tenho uma espessura multiplicada por uma superfície então esse produto aqui vai dar um elemento de volume tá então este é o volume que contém a radiação que vai escapar dessa dessa cavidade né bom essa radiação eu vou tratar ela em termos da energia tá e essa energia eu vou definir como sendo o tini t multiplicado por delta v dv por que delta v dv o que que é energia energia ela pode ser definida em termos de desculpa o que que é densidade de energia densidade de energia é definida em termos da energia dividido pelo volume e aqui eu posso escrever a energia como sendo a densidade dividido pelo multiplicado né pelo volume então o que eu tô definindo então é a energia total né então a energia total em termos da densidade de energia que é a energia por unidade de volume é expresso dessa natureza dessa forma tá então qual que será a energia emitida por um ângulo sólido né d ômega né ela é dada pela seguinte relação bom primeiro vamos definir o d ômega tá d ômega em ângulo sólido ele é definido da seguinte forma é seno de teta d ômega d teta d fi e a energia que sai né dessa desse ângulo sólido professor oi isso aí é pra coordenadas esféricas né não entendi isso aí esse dr aí seria o elemento diário certo não 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 esse aqui não é dr não é dr é elemento de volume ah então tá beleza dv isso seria pra coordenadas esféricas né exato teta e fi vem de coordenadas esféricas isso aqui é um ômega tá não é um r não é porque eu tô com dificuldade de desenhar o ômega de desenhar o ômega mas é um d ômega né então a energia que é emitida ela é dada por essa relação 1 sobre 4 pi né a densidade de energia contida aqui no interior dessa dessa cavidade né e essa densidade de energia ela é a função da densidade da frequência e da temperatura interna né multiplicado pelo volume que contém né essa esse orifício então c delta s cosseno de teta d ni que é o elemento de frequência vezes d ômega que é o ângulo sólido tá então substituindo né o ângulo sólido aqui por esse valor então eu vou ter que essa energia vai ser 1 sobre 4 pi mi de ni t c delta s cosseno de teta tem um seno de teta agora d teta d phi d ni o que a gente faz agora professor pode repetir esse processo a partir do d ômega eu entendi o d ômega só que ali a partir do eu não entendi não entendi sua pergunta eu entendi ali o d ômega certo d ômega depois é isso pode explicar essa parte por favor tá bom então d ômega que é o elemento de volume e é a energia que vai sair escapar dessa cavidade aqui por essa cavidade tá então a energia que vai escapar por essa cavidade depende do volume dessa cavidade aqui desculpa do volume desse orifício então essa energia que cabe dentro desse orifício e que vai sair por essa por esse ângulo sólido é uma fração da energia que contém essa cavidade e a energia que contém essa cavidade é u n vezes t então vai depender do que? do volume desse orifício né e o volume a gente calculou aqui tá e do ângulo sólido então é é dado por essa relação 1 sobre 4 pi né vezes o total de energia contida aqui nessa cavidade c delta s cosseno de teta d ni d omega tá pra chegar nessa relação aí vai ter umas contas antes tá que a gente tem que fazer mas eu vou deixar que vocês façam essa conta olhando lá no livro de cálculo 3 tá vocês vão dando uma olhada lá tem umas pontinhas mais mas o nosso objetivo não é esse tá ver é só pegar o resultado que a gente obtém lá do cálculo 3 e analisar saber a quantidade da energia que é emitida por esse orifício ok ok obrigado tá bom a gente vai agora integrar essa equação tá integrando 1 sobre 4pi né essa densidade de energia que é uma densidade constante né que aqui interna é da cavidade então ela sai da integral não entra na integral c delta s né que é o volume aqui da do orifício nessa cavidade também sai da integral e aí entra na integral cosseno de teta vou ter uma integral em teta nessa integral em teta né pode ser integral de 0 a pi sobre 2 né então considerando aqui um ângulo reto né até o ângulo que faz com a normal a essa superfície então 0 a pi sobre 2 de cosseno teta seno teta d teta né e a integral em fi que é a integral né de rotação vai ser de 0 a 2 pi né então integral de 0 a 2 pi d fi ainda tem aí o d ni né que é o elemento de de frequência que eu vou tirar aí da dessa integral então vai ter c delta s né tem o d ni aqui ainda vou colocar do lado de fora da integral bom vocês resolvem essa integral tá o resultado desta integral aqui né toda essa integral vai ser pi integral de cosseno seno seno de teta cosseno teta d teta é tabelado né integral de d fi de 0 a 2 pi vai dar o que? vai dar 2 pi tá então multiplicado pelo valor dessa integral isso aqui vai dar pi né então eu tenho pi aqui que vem dessa integral e 1 sobre 4 pi que tem aqui a energia então tá na verdade aqui tem que ser um d ni d e né então a energia total que escapa por esse edifício então vai ser o que? 1 sobre 4 vezes a densidade de energia t vezes c delta s d ni então essa é a quantidade de energia que vai escapar do orifício professor a gente não integra o d mi também não? é porque essa energia vai estar dentro desse intervalo de frequência é a energia essa energia dentro do intervalo de frequência ali tudo bem que vai ter mais um d d e aqui né então na verdade isso aqui é uma derivada segunda de e é dentro do intervalo de frequência ni tá porque a gente tá calculando essa energia nesse intervalo de frequência entre ni e ni d ni ok tá bom então a relação cavidade corpo negro ela vai se dar da seguinte forma então a energia emitida por um corpo negro é igual a energia emitida por uma cavidade né então é essa a foi o que estabelece é o que estabelece né o teorema da cavidade de Kirchhoff né a radiação dentro de uma cavidade isotérmica a temperatura T é o mesmo tipo de emitida por um corpo negro então baseado nesse teorema da cavidade de Kirchhoff a gente pode escrever o seguinte energia emitida por um corpo negro é igual a energia emitida por uma cavidade certo bom como é que eu escrevo a energia emitida por um corpo negro bom essa energia emitida dentro de um intervalo de frequência vai depender da imitância do corpo negro vezes a superfície vezes né o elemento de frequência então isso aqui vai ser igual a energia emitida pela cavidade e eu posso escrever como sendo delta S né que é o elemento de superfície né multiplicado pela função de distribuição de energia dessa cavidade que depende da frequência da temperatura né isso aqui também está relacionado com o poder de emitância de ni tá bom isso aqui é que a gente tirou do corpo negro né na verdade isso aqui não é a energia da cavidade isso aqui é do corpo negro no corpo negro a gente estabeleceu que ni é igual a função de distribuição né então o que eu fiz aqui nada mais é do que escrever no lugar de de emitância escrever a função de distribuição agora sim essa relação vai ser a energia emitida pela cavidade que a gente acabou de calcular né a gente acabou de calcular e obteve essa relação aqui né então essa energia será né vou escrever C sobre 4 né C dividido por 4 U de ni T né a densidade de energia da cavidade né vezes delta S que é o elemento de volume U de ni e T de ni bom dessa relação pessoal obviamente não vai depender dessa superfície né né e também esse elemento de frequência e a gente tem aí uma primeira relação dessa função de distribuição então a função de distribuição que dá o poder de emitância de um corpo negro vai ser C sobre 4 mi de ni T né então depende da densidade de energia que contém essa cavidade então esta relação aqui ela nos dá o que a imitância de um corpo negro ficou tudo entendido agora ainda não né a gente não sabe aí como que calcula essa densidade de energia interna né então ainda tem algumas coisas que precisam ser bem estabelecidas ainda quantas horas quantas horas 11 11 ainda tem 30 minutos né sim pode meter bala muito bem continuando pessoal o o os estudos né da emissão do corpo de forma cronológica né o próximo a próxima relação que a gente vai ver é devido a Stefan Boltzmann né o que a gente fala a gente define como lei de Stefan Boltzmann né então a lei de Stefan Boltzmann né é um conjunto né de leis primeiro devido a Stefan em 1879 né a gente tem a lei de Stefan lei de Stefan pessoal é uma lei empírica é uma lei empírica é uma lei empírica alguém sabe me dizer o que significa lei empírica Uma lei experimental, né, professor? Lei que foi obtida, baseada em experimento. Essa lei empírica de Stefan, ela estabelece o seguinte. Que a densidade de energia de um corpo, ela é função apenas da temperatura. Então, ela depende, ela é proporcional à quarta potência da temperatura. E aí, você tem uma constante aqui de proporcionalidade, né, para tornar essa proporção uma igualdade. Uma proporcionalidade alfa. Então, ela é baseada em observações experimentais. Ela diz o seguinte. A energia total emitida por um corpo, né, pela radiação do corpo, é proporcional à quarta potência da temperatura do corpo. Então, essa é a experiência de Stefan. Então, a experiência, ela foi baseada na observação, né, de que a quantidade total de radiação emitida por um fio de platina, né, quando aquecido a 1.473 Kelvin, era 11,7 vezes, né, aquela emitida pelo mesmo fio aquecido a 798 Kelvin. Bom, o que que isso significa? Isso significa o seguinte. Se você dividir 1.473 Kelvin por 798 Kelvin, E dessa razão, elevar a quarta potência, isso daria isso dá 11,7. Mas o que que tem a ver, né, pessoal? Bom, isso aqui é um resultado empírico. O cara aqueceu o fio a 798, mediu a radiação emitida, e depois continuou aumentando a temperatura e medindo a radiação, e quando chegou a 1.473, ele observou a mesma quantidade de radiação emitida. Multiplicado, na verdade, ele observou uma radiação emitida, né, 11,7 vezes maior. E isso é o resultado empírico. Bom, ele observou também que elevado a quarta potência, essa razão, dá 11,7. Bom, a experiência, essa observação, ela se deu devido à experiência realizada por um pesquisador chamado Tyndall. Então, a experiência proposta por Tyndall. Muito bem, dessas observações, ele deduziu que, ele deduziu empiricamente que a quantidade de energia total era proporcional à quarta potência da temperatura. Então, uma dedução empírica, né, só que uma dedução empírica precisa de uma comprovação teórica, concorda comigo? E a comprovação teórica se deu devido à Boltzmann. Já estudaram sobre Boltzmann? Não fizeram mecânica estatística ainda, né? Não, ainda não. Tá. Então, vocês vão estudar ainda sobre Boltzmann. Mas já fizeram termodinâmica? Sim. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é usar termodinâmica. Então, em 1884, Boltzmann deu a sua contribuição, a partir da equação de estado da radiação e das leis da termodinâmica. E o que o Boltzmann faz é dar sustentação teórica para a lei de Stefan, que é uma lei empírica. Né? Então, o que o Boltzmann faz? Ele dá uma sustentação baseada nas leis da termodinâmica. Professor, você pode repetir o que é uma lei empírica? Posso. Empírica vem do empirismo, vem da observação experimental. Você observa um fenômeno várias vezes, várias repetidas vezes, e a partir dali você deduz uma teoria. A partir da sua observação experimental, você descreve a teoria. Agora, o que é uma definição teórica? A sustentação teórica é baseada em leis, e essas leis físicas, né, da termodinâmica, são descritas em termos de equações. Em termos de equações de estado. Então, por exemplo, o Boltzmann, ele usou da equação de estado da radiação. Não lembro o capítulo, mas é o volume 2 do livro de Moisés. Então, a equação de estado da radiação. Qual que é a equação de estado da radiação? Ela diz que a pressão é igual à densidade de energia dividida por 3. E as leis da termodinâmica. Esse 3 aí tem a ver com aquela parada de atômico? Ou no atômico? Vamos lembrar? Deixa eu ver. Volume 2 do Moisés. Tem 5 sobre 2 também? É, mas... Eu não sei se... Isso. Vamos ver. Se eu lembro o capítulo. Eu vou ver o capítulo aqui, tá? E aí a gente... A gente continua. Professor. Oi. A gente vai ter que deduzir todas as leis da termodinâmica, porque eu estou fazendo agora. E só estudei em física 2. Não vou lembrar, não. A memória está fraca. Você vai falar de todos os treinos? Pelo amor de Deus. Deduzir, eu falo assim. É que eu conheço a lei 0, 1. A gente vai ter que trabalhar em cima disso? A primeira lei e a segunda lei apenas. Ah, tudo bem, professor. Obrigada. Professor, é um fio ali na equação da radiação? É P igual a U sobre 3. É densidade de energia dividido por 3. Ah, é densidade. Ok. 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 É o capítulo 11. Teoria cinética dos gases. É, está na teoria cinética dos gases, no capítulo 11 do livro do Moisés, tá? Depois vocês dão uma olhada lá. Tem bastante continha. Eu não vou mostrar aqui agora. Tá? Bom, então vocês aceitam como sendo verdade. Depois dão uma olhada no livro do Moisés. O livro do Ivan também tem, de termodinâmica, tá? Tá? Então, aqui é densidade de energia, tá? É Lucas, né? Isso. Isso, isso. Então, quais são as leis da termodinâmica? A primeira lei... Du igual a DQ menos PDV, né? Então, a energia interna de um corpo é igual à quantidade de calor menos o trabalho trocado. Né? Desculpa. O calor trocado menos o trabalho realizado. Certo? Essa é a primeira lei. E a segunda lei está relacionada com o quê? Entropia. Entropia. DQ igual a TTS. Então, essas são as duas leis da termodinâmica. E vamos trabalhar com essas duas relações. Lembrando também que U, né? Porque aqui a equação da radiação, ela expressa em termos da densidade de energia. E a densidade de energia, ela pode ser escrita, né? Em termos da energia total, né? E a energia total é a densidade multiplicada pelo volume. É a densidade de energia multiplicada pelo volume. Certo? Bom, então, se a energia total pode ser escrita como densidade de energia multiplicada pelo volume, então a gente pode reescrever a primeira lei da seguinte forma. que DU é igual à derivada de UDV, né? Que é U vezes DV, mais V vezes DU. Correto? E isso aqui é igual a DQ menos PDV. Então, esta aqui ainda é a primeira lei da termodinâmica. E eu vou combinar agora a primeira lei da termodinâmica com a segunda lei e escrever esta função em termos da entropia. Então, escrevendo em termos da entropia, eu vou ter o seguinte, que V DU mais UDV é igual a TDS menos PDV. Tá certo? Muito bem, então eu tenho DV aqui, tenho DV aqui, né? Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, né? Passando tudo para... Passando esse termo aqui para o primeiro membro, né? Ou escrevendo em termos de TDS, isso aqui vai ficar TDS é igual a V DU mais U menos PDV Então, colocando em evidência, TDS vai ser V DU mais U menos PDV. Muito bem, agora eu posso usar da relação, né? da equação da radiação e substituir aqui. Certo? Então, no lugar de P, eu vou escrever U sobre 3. Então, TDS vai ser igual V DU mais né? Quando eu substituir aqui, vou ficar U menos P sobre 3, né? Ah, não é menos, né pessoal? Eu errei aqui, é mais. Quando esse P vai para a esquerda aqui, ele troca o sinal, tá? Então, é mais. Então, fica 1 mais 1 terço vai dar 4 terço, né? 4 terço de U DV. Dúvidas? Eu ainda posso escrever para DS que é igual o quê? V sobre T multiplicado por DU mais 4 dividido por 3 T dV. E assim, nós temos uma combinação da primeira e da segunda lei da termodinâmica e da equação da radiação expressa em termos da entropia. E aqui eu escrevi a entropia, o s como sendo função de quê? Como sendo função da energia interna e como sendo função do volume. Além disso, DS é uma diferencial exata. O que significa dizer que DS é uma diferencial exata? Vocês lembram do diferencial exata? O que eu senti devendo S, hein, professor? Não sei não. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho uma função M e essa função M é a função de X e de Y. Então, quando eu multiplico por DX e somo com uma função N que é a função de X e Y multiplicado por DY e isso aqui for igual a zero, então, esta relação é uma diferencial exata se e apenas se se você diferenciar M de XY em relação a Y isso aqui tem que ser igual a diferencial de N de XY N de XY em relação a X Então, esta é a definição de diferencial exata. Ok? Bom, sendo DS uma diferencial exata a gente pode escrever o DS da seguinte forma então DS vai ser a derivada de S em relação a U mantendo o volume constante mais a diferencial de S agora em relação a V mantendo o constante Entenderam? Bom, agora nós temos duas relações aqui de DS A primeira relação a gente obteve combinando as leis da termodinâmica com a equação da radiação é esta aqui e a segunda é levando em consideração que S é função de U e V e DS é uma diferencial exata então S sendo uma diferencial exata função de U e V eu posso escrever essa diferencial desta forma e considerando que para ser exata você tem que obedecer esta relação a gente pode reescrever essas equações da seguinte forma então só repetindo aqui o DS obtido por meio da combinação da lei da radiação com as leis da termodinâmica a gente obteve a seguinte relação V sobre T DU mais 4U dividido por 3T DV e também obtemos da diferencial exata que DS é igual a diferencial de S em relação a U mantendo V constante mais opa faltou um DU aqui né mais a diferencial de S tá bom meu filho agora você deixa eu dar minha aula tá obrigado vamos lá pessoal desculpa a intromissão tá tudo bem você pode continuar agora não tô entendendo nada dos cálculos tô arrumando que eu não tô entendendo nada mas bom a diferencial de S em relação a V mantendo o constante DV bom então olha só esta primeira relação ela foi obtida a partir da lei da termodinâmica e da equação da radiação e esta segunda relação foi obtida levando em consideração que S o S é a função de U e V e S e DS diferencial exata e aqui a gente obteve da equação da radiação e das leis da termodinâmica ou seja a gente a gente obteve duas relações para DS como DS deve ser a mesma quantidade essas duas relações aqui ela deve apresentar outras relações de igualdade como por exemplo a diferencial de S em relação a U mantendo o volume constante tem que ser igual a que? a diferencial de S em relação a V mantendo o constante fazendo essas tá, tudo bem mas fazendo essa comparação aqui fazendo a comparação tem que ser igual a V sobre T V sobre T e fazendo a mesma comparação a diferencial de S em relação a V mantendo constante tem que ser igual a que? Fazendo essa comparação então esse termo que multiplica o DV tem que ser igual a esse termo que tá multiplicando o DV aqui em cima da mesma da mesma forma né fazendo a comparação o termo que multiplica DU aqui é diferencial de S em relação a U e o termo que multiplica DU aqui em cima é a razão V sobre T então DS DU tem que ser igual a V sobre T da mesma forma que DS DV tem que ser 4U sobre T da diferencial exata nós temos o que? o que? da definição aqui a gente tem que a derivada de M em relação a Y tem que ser igual a derivada de N em relação a X né então aqui você tem um M e aqui você tem um M então isso implica que derivada de S né em relação a U deixa eu ver aqui só um pouquinho tá então significa o que? que isto aqui né isso aqui vai fazer o papel do que a gente chamou do M e esse termo aqui vai fazer o papel do que a gente chamou de N então quando eu diferencio o M em relação a Y aqui né isso tem que ser igual a diferencial de N em relação a Z o Y aqui faz o papel de U e o X faz papel de U e o Y faz papel de V né então da diferencial exata a gente vai ter que a diferencial em relação a U né de M e M é V sobre T isso aqui vai ser igual a diferencial agora de V não é o contrário né aqui é V aqui é V e aqui é U né porque é trocado né olha só você tem uma função M de X e Y multiplicado por DX mais uma função N de X e Y multiplicado por DY né então a diferencial exata impõe que se você deriva M em relação a esta diferencial tem que ser igual a derivada de N em relação a esta diferencial da mesma forma a derivada deste termo DY DS em relação a V tem que ser igual a derivada deste termo em relação a U tá então esse termo aqui é V sobre T então a diferencial de V sobre T em relação a V tem que ser igual ao diferencial deste termo aqui esse termo vale 4 sobre né 4 sobre 3T a diferencial desse termo em relação agora a U ok agora temos que resolver essa razão aqui derivada em relação a V de V sobre T quantos que vai dar o T é uma constante né não vai depender de volume a temperatura não depende do volume então eu vou ter que a diferencial de V em relação a diferencial de V sobre T em relação a V vai ser 1 sobre T igual agora a diferencial desse termo que está entre parênteses aqui muito bem aqui eu tenho uma soma de derivadas tá porque a temperatura ela pode depender da densidade de energia interna então eu tenho que a primeira derivada vai dar 4 sobre 3 né derivada de U em relação a U dá 1 então vai dar 1 sobre T mais agora a derivada em relação a temperatura que vai ser 4U sobre 3 aí vai a regra da soma né a regra da derivada do produto multiplicado por DT a derivada da temperatura em relação à energia né professor tem um T aqui que aparece né esse T aqui vai para T ao quadrado diga eu não entendi esse segundo termo depois do mais esse segundo termo aqui né tá é isso então ó tô derivando agora né em relação à energia interna esse termo aqui ó U sobre T né aparece aqui um 4 sobre 3 ok é isso aqui que eu vou derivar vamos fazer aqui embaixo para ficar melhor então esse termo aqui é o seguinte 4 sobre 3 derivada parcial em relação a U de U sobre T isso aqui vai ser 4 sobre 3 sobre T derivada de U em relação a U tá opa fazer assim 4 sobre 3 vai multiplicar a derivada de U sobre T em relação a U então é derivada aqui do produto tá então o primeiro termo é U eu posso escrever isso aqui da seguinte forma derivada de U multiplicado por T elevado a menos 1 certo entendeu aqui T depende de U Oi T depende de U vamos considerar que T é uma função da energia interna quanto maior a energia interna do sistema maior a temperatura agora entendi era essa a minha confusão de onde está saindo essa regra da cadeia é agora é porque eu não percebi que T dependia de U quanto maior a energia interna maior não é maior a temperatura isso está certo muito bem então você vai ter T a menos 1 né multiplicado por DU em relação a U a derivada de U em relação a U mais U da derivada de T a menos 1 em relação a U tá então essa derivada aqui vai ser 4 sobre 3 né que multiplica 1 sobre T 1 sobre T o primeiro termo aqui dá 1 mais o que vai ter aqui a derivada vai dar U sobre o que a derivada de T a menos 1 o que que é vai é T menos 1 menos 1 né então vai dar T a menos 2 vezes a derivada de T porque você tem uma função aqui né o T em função de U DU então vai dar isso tá vai ser menos não professor aonde no T T a menos 2 T a menos 2 é menos obrigado é isso aí você está certíssimo obrigado professor aí eu ajudei ele também tá certo então olha só eu tenho T aqui tenho T aqui tenho T ao quadrado aqui né simplificando eu vou ter 1 igual a 4 sobre 3 menos 4 sobre 3 T DT DU dessa relação eu tenho o que posso somar esse termo com este né como é que fica né agora pessoal tá com preguiça preguicinha vai ficar eu não sei mesmo eu fico devendo eu vou ter que reassistir faltei os meus cálculos mas você está indo bem professor menos um terço menos um terço obrigado menos um terço de que de 4 menos um terço igual 4 sobre 3 T 3 T DT DU DT DU cancela os menos ah tem um menos aqui né isso aí você cancela os dois cancela menos cancela 3 né e sobra o que 1 eu acho que que DT é igual a ah não pera esquece DT sobre T igual 4 DU sobre 1 certo? certo ah não não está certo por que não professor porque é 1 sobre 4 eu tinha falado só que você me ignorou ô desculpa minha querida não eu quero nota por causa disso pode colocar o média na média um pontinho tá bom vamos fazer a conta toda vez que eu errar eu te dou um ponto toda vez que você errar eu te dou um ponto eu não gostei disso eu vou reprovar para com isso o senhor o senhor vai integrar aí agora? exatamente integrando vai dar ln né isso bom o resultado dessa integral vai dar o seguinte que U vai ser igual a uma constante um alfa de T elevado a quarta potência professor esse alfa aí é porque a integral é indefinida né é integral indefinida tem uma constante lá e aplica propriedade ali exatamente esse negócio aí né exatamente e aí vai sobrar uma constante né uma integral indefinida e aí essa constante a gente chama de alfa o resultado dessa integral é que a densidade de energia é uma constante multiplicada pela quarta potência da temperatura então notaram o resultado que a gente obteve? o resultado que a gente obteve o senhor viu lá do trem de graus lá que era elevado a quarta não é a mesma parada? elevado é exatamente o pdf aí que você acabou de mostrar agora esse termo aqui o que a gente obteve né usando as relações as equações de radiação e as leis da termodinâmica a gente obteve que a energia interna ela é igual ao quarta potência da temperatura multiplicada por uma constante e essa relação teórica né que a gente obteve ela está de acordo com a observação empírica da lei de Stefan né observado a partir da radiação emitida por um fio de platina então em 1879 Stefan ele fez essa observação empírica e deduziu a relação da energia interna em 1884 ou seja quantos anos depois? cinco anos depois Boltzmann usou as equações de radiação e leis da termodinâmica e mostrou que Stefan as observações de Stefan estavam corretas né aí é quando há um casamento perfeito né entre teoria e experimento beleza? beleza beleza professor caraca já passou 12 minutos da minha aula tá top a aula hein professor vou ter que reassistir teve teve probleminha na internet hoje não pagou a conta de luz fica foda né para com isso Carol vou reassistir professor se eu tiver dúvida eu tenho até falei eu quero perguntar sobre isso como eu vou reassistir você prefere que eu tire dúvida na próxima aula ou posso mandar no grupo? manda no grupo manda no PV melhor mandar no grupo porque às vezes outros alunos sabem eu não preciso responder os alunos vão respondendo não eu quero a sua resposta ela quer a sua resposta é professor você acha que eu vou confiar no universitário? logo eu ah para professor eu estou lá no grupo também eu respondo tudo bem professor tranquilo obrigada valeu então até a próxima bom final de semana valeu professor até mais